O seu presente, aí você vai caçar o tesouro, porque aqui você vai achar o seu presente que você mais quer, tá certo? Agora vamos procurar, tirando os papéis de dentro e jogando assim. Não tira os papéis de dentro, agora a gente só vai tirando os papéis pra achar o seu presente aí dentro. E vai mostrar na mamãe o que você achar. Não tem nada. Será que dá no papel? Será que vai achar alguma coisa? Procura. Parece que tem alguma coisa aí, olha. Olha, é ela. Que é isso? É a Baby Live essa? É não. Tem certeza? Não sei não, mamãe. Então, mãe, continue procurando. Vamos ver. Vai jogando no chão, procurando as coisas. Vamos ver. Vamos ver, né? Você gostou dessa? Você gostou dessa? Ai, gostou da Baby? Vamos brincar com ela? Agora não, vou achar minha Baby Live. É, vamos procurando, né? Joga no chão pra você achar aí. Será que ela tá aí? Será que você vai achar agora alguma coisa aí? Será que vai dar ali uma Baby Live? Vai jogando no chão aí. Estou já na casa da mamãe. Vai, olha aí pra papai assim, olha pra papai jogando no chão. Igual é papai, não tem nada. Achou alguma coisa? Sim. Tem certeza? Sim. Amou a Baby Live. Ai, meu Deus. Achou mesmo? Sim, mamãe. Amou a Baby Live. Achou a Baby Live? Sim, meu Deus. É mesmo? De verdade? Sim. E a vó, como é que fala? Ai, de nada, meu amor. Mostrando assim a Baby Live. Diga, ganhei meu grande presente. Mamãe, olha, é o meu presente. É o seu presente, filho. Oi, gostou? Que coisa linda. Oi. Mamãe, pode abrir agora, mamãe? Pode, abre. Ei. Mamãe, olha como ela é presa. Olha como ela é presa. Parece com a sua, né? É. Dá pra ver a minha. E a fraldinha. Você vai aprender a colocar a fraldinha dela agora. É. Bora colocar? Bora. Aqui é o quarto dela. Eita, aqui é o quarto dela. Pronto. Agora vamos dar a fraldinha. Você pode colocar a fraldinha. Que é a fraldinha? A fraldinha ali, você colocou. Vamos botar a fraldinha dela? Vamos. É. Como é que bota? Aquela aqui chora que eu vi. Que eu vi. Foi. Foi. Foi, foi. Esse negocinho aqui é pra frente. Esse bonitinho. Agora eu vou colar aqui. Oi. Oi. Aquela aqui chora, né, mamãe? Ela não acha. Ela não chora, não. Essa não chora, não, filha. Essa só toma a aguinha e faz xixi. É. Você toma o suquinho dela. Abaixa o vestido. Tem que abaixar o vestido. É. Como você fazia, não era? Nela. Nela mesmo. Nela mesmo. O leitinho dela. Bota na boca dela. É aqui. Hum. É aqui. Pra parar. Aqui? Não, aqui desliga tudo, não. Vernei só. De gole.